Quero me banhar Nesse açude que lavou minha alma E que me deixa leve de saudade Mata minha sede, o teu remanso acalma O meu olhar quando te olha assim Sangrando a dor e escorrendo em mim Fecho essa comporta pra prender meu riso O teu espelho é disso que preciso Para me ver a noite em teu luar Como o sol festeja um dia de domingo Em tuas margens meu amor sorrindo Me convidando para namorar Quero mergulhar e desvendar Os teus mistérios, teus encantos, teus segredos Santo Antônio dos Lopes Quero desmanchar um arco-íris E te encher de toda cor, te ver feliz Santo Antônio dos Lopes Quero mergulhar e desvendar Os teus mistérios, teus encantos, teus segredos Santo Antônio dos Lopes Quero desmanchar um arco-íris E te encher de toda cor, te ver feliz Santo Antônio dos Lopes, meu amor Quero me banhar em tua água doce Desse açude que lavou minha alma E que me deixa leve de saudade Mata a minha sede, o teu remanso acalma O meu olhar quando te olho assim Sangrando a dor e escorrendo em mim Fecho essa comporta pra prender meu viso Do teu espelho é disso que eu preciso Para me ver a noite em teu luar Como o sol festeja o dia a dia